E a fula em outubro o bebê nebem morris e a sala maternidade do Hospital Nacional Guido Valadares, a motoc atos lima, sanou. E a fula em outubro o bebê nebem morris e a sala maternidade. E a fula em outubro o bebê nebem morris e a sala maternidade. A fula em outubro o bebê nebem morris e a fuma o bebê nebem morris. I want it for me to talk about 500 a 600 bebê, Ita piece a moz recu Ouais to섯 harddia bae nebem morris ehel. Isso eu tenho que esforçar. Nós somos médicos geral em departamento. O standard é que precisamos aumentar os médicos especializados em departamento. Precisamos que os médicos geral precisamos de saúde e reforçamos. Nós precisamos aumentar. Nós precisamos aumentar. Nós precisamos aumentar. Emprison, a médicos geral, os médicos, o médicos, os médicos, os médicos e os médicos, os médicos. Nós precisamos aumentar os médicos. Se o bebê atoslima recebe, o bebê mora com o peso normal, se a gente atrasa recebe, se o bebê atoslima mora com a condição de peso menos, se o bebê atoslima atoslima é prematuro, se a gente atrasa recebe. Essa categoria prematura é baseada no peso estándar de 2.500. 2.500 para a letra é o peso normal. Em 2.499, a gente atrasa recebe a prematuro. A prematuro é a economia. A gente atrasa recebe a casa para o bebê atoslima mora com a condição de peso menos nutritiva para o bebê atoslima durante a rua. Da da União Pessoal Saúde, Sira Nebe, Halao Serviço e Sala Maternidade e Hospital Nacional Guido Valadares, a moto que atosida resin, composto uso médico especialista na INHITU, médico geral na insanulur resin hat, parteira o alunuru resin rua, faheba unidade de rua. Equipa Cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.